O que é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada? A famosa glicada, né? Senta aí que eu vou te explicar. A hemoglobina glicosilada, mais comumente chamada como glicada, é um exame que a gente faz no laboratório, um exame de sangue, que mede a nossa glicemia nos últimos três meses, mais ou menos três meses. Ela vê quanto que estava a nossa glicemia, nosso nível de açúcar no sangue nesse período e aí dá uma média que é a glicada, né? Que é o valorzinho que a gente tem quando a gente recebe o papelzinho do laboratório e vê como é que está o nosso controle. Se está bom, se está mais ou menos, se pode melhorar, né? Então é um exame muito bom para diagnosticar também, para ajudar a diagnosticar o diabetes, porque não é só ele que faz o diagnóstico do diabetes, para ajudar a diagnosticar, né? Para saber se o nível do controle da pessoa, se o manejo do diabetes está bom, se a pessoa tem que melhorar alguma coisa, né? Então é bem interessante, é um exame muito importante para a gente que tem diabetes. Os níveis de glicado de um controle excelente são 5% e 6%. 5% tem uma média de mais ou menos 80% de glicemia e 6% tem uma média de 115% de glicemia. São valores excelentes, mas sabemos que nem todo mundo consegue chegar a esse patamar. Então assim, a gente tem um excelente controle, tem um bom controle, que também está ótimo. Geralmente os médicos pedem para a gente ficar abaixo de 7%, né? Entre 7 e 8, que são glicemias. Entre 115 e 150. Fica ali no 130, está ótimo. 130, 140, está ótimo. Passou de 140, fica já com glicada 7, né? Que é uma média de 150, que não está muito bom, mas é aceitável. Para criança é ótimo, porque para evitar hipo, né? A criança não pode ter glicemias muito baixas, porque tem risco de hipo muito grande, né? Mas assim, para quem é adulto, né? Um pouquinho, é... um pouquinho alto, assim. É ok, vai, ok. Depende de cada um, depende do seu objetivo, né? Eu estou dizendo aqui no geral, tá bom? Então, 7 e 8 são um bom controle, que é a glicada de mais ou menos 150 para 7, e mais ou menos 180 para o 8%. Agora, um controle que precisa melhorar, eu não vou chamar de mau controle, porque não existe isso para mim, tá? E os controles que sempre podem melhorar. Então, os controles que podem melhorar, os níveis são 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lá para cima, que sobe, né? Que são médias de glicemia de 215, 250, 280, vai subindo. Uma glicada de 14, para vocês terem noção, é uma média de 380 de glicemia. Imagina você ter glicemia de 380 todos os dias. Tem gente que tem e não sente nada. O corpo já está ali acostumado com glicemia alta, glicemia alta, aí fala assim, ah, não estou sentindo nada. O diabetes, não estou sentindo nada. Até a hora de chegar, vem uma complicação, ah, o diabetes é muito ruim, que não sei... Gente, você pediu, né? Glicemia de 380 todos os dias? Por favor, né, gente? Vamos melhorar isso aí, porque pode melhorar isso aí, né? Você pode tomar aí as rédeas do seu controle, do seu diabetes e reverter a situação, concorda? Esse exame, ele pode ser feito sem receita médica. Ele não precisa de um pedido, né, para poder ser feito. Você sai no laboratório e fala, ah, quero fazer o exame. Vai pagar o exame, que ele custa mais ou menos uns 50 reais, depende do laboratório. Mas se você não quiser pagar, quiser fazer o exame gratuitamente, você pede um pedido para o seu médico, você marca no posto de saúde ou marca no laboratório, né, com o seu plano de saúde. Se você está diagnosticando diabetes agora, né, também tem outros dois exames que podem te ajudar a saber o tipo de diabetes que você tem, que é o Antigade e o Peptídeo C, que são exames de anticorpo, né, e de produção de insulina, que podem ajudar a dar um norte, assim, para o médico para saber qual o seu tipo de diabetes e como fazer o melhor tratamento para você. É isso, gente. O vídeo foi rapidinho, só para dizer mais ou menos sobre a hemoglobina glicada e espero que tenha sido muito útil para você, tá bom? Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo, de seguir aqui o meu canal e de ativar o sininho nas das notificações, tá bom? Beijo, até a próxima!